E agora vamos para a segunda parte do nosso programa aqui, a roleta dos desafios, meu irmão. A roleta dos desafios, senhoras e senhores. Cara, ninguém entenca não, pô. Ninguém entenca não, pô. Voltando para a roleta, senhoras e senhores, voltando para a roleta aqui agora, ó. Agora só temos seis desafios, né? Então vamos lá, dá uma multada na caixa de socar, a música é estourada. Eu já dei uma baixada aqui, mas tenta dar uma baixada lá. Apesar que se... Mano, apesar que a galera do YouTube dá para eu arrumar. Agora, galera da Twitch, dá uma baixada aí no... Abaixa um pouquinho o volume da sua televisão e me escuta só pelo celular aqui, por favor. Deque só com cartas de custo ímpar. Deque só com cartas de custo ímpar. Ou isso aqui, ei. Isso aqui agora é um desafio, pô. Eu acho que aqui não é tão fácil não isso aqui, hein? Rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Voltando aqui para nós tentar ganhar aqui com esse desafio aqui, hein? Vamos fazer um EZ aqui, ó. Nossa, mano. Só custo três, vai. Caraca, só custo três. Só pedrada violenta aqui, mano. Ah, tamo junto, velho. Tamo junto, ó. Muito obrigado aí. Pela força, meu querido. Tamo junto demais. Arranjo. Caraca, mano. Tem uns caras aqui que é muito ruim, mano. Pô, vou meter um Fevo aqui, cara. Golpe expurgante. Ah, vou meter essa aqui, compra de carta. Vou meter mão da morte, que é remoção. Vou meter a carta da Caitlyn. Pós-choque. Caraca, que deck ruim, mano. E aí, cara, improbulador. No improbulador é cinco, né? Vou botar só mais um. Eita, peraí. Vou botar isso aqui. Vou botar terra abrasada. Dá pra botar dois. Pô, vou botar três vezes. Eu vou tirar alguns aqui, viu? Deixa eu ver o que é que eu tiro aqui. Pô, vou tirar... Pô, vou tirar um Fevo. Eu não tenho... Mal tenho unidade no deck, cara. Eu mal tenho unidade e o Fevo não vai funcionar, né? Pô, terra abrasada por causa da bomba, né? Qual a novidade de hoje? A gente tá com um novo quadro aqui, que é a roleta dos desafios. E aí, o desafio é Vigifloque. Cara, é verdade, Vigifloque. E o desafio foi um deck só com carta de custo ímpar. É isso que a gente tá tendo aqui, o desafio de hoje. Pô, vou tirar isso aqui, informação privilegiada. Minha mão tá muito pesada pra eu estar comprando muita carta. Pô, vou tirar o Arranjo Caustico, eu acho, hein? Não pegar... Não dá. Aí, vamos lá. Vou pegar o Flock, né? E aí, eu vou botar Improbulador e vamos ver quem é que a gente vai tirar. Improbulador... Eita, custa 5. Improbulador, né? Custo 5. Tem que tirar 4 cartas, né? Ou dá pra tirar... Vou tirar um Onimps, que a gente não tem tatamão assim também. Vou tirar um Pós-Choque, que ele é meio lento. Mão da Morte. Tô pensando... É porque o Mão da Morte é uma remoção que dá alvo, né? Tô pensando mais em Golpe Expulgante, tô pensando. E vou tirar um Vapor. Eu acho que vou tirar um Vapor, só causa 2 de dano. É a Mão da Morte dá um Nexo, né? Então... Se pode, tá bom, mano. Vamos lá. Não sei. Ó, já achou aqui, hein? Já achou aqui. Lembrando que aqui... Meu irmão, no modo eterno, a gente pode encontrar de tudo, hein? Tem um Aguim Renec, cara. No modo... Cara, não faço a menor ideia do que isso pode... Do que pode sair aqui, mano. Mal que eu sei de uma coisa. Tem que achar Improbulador. Meu Deus, perdemos. Tem Improbulador, eu não consigo, pô. E agora, hein? Ó, Vigia e Bando Voraz já é pra Aguim, tá ligado? Ou pro Reinec, velho. Dá pra matar o Reinec aqui. Vigia e Bando Voraz. Agora o resto vai ser... Cara, vai ser difícil, mano. Esse... Pô. Ei, quando a ranqueada do modo eterno chegar, vai ser... O bagulho vai ser louco, hein? Mas vamos lá aqui. Vamos lá. Ah, esse é o segundo episódio aqui do nosso desafio da roleta aqui. Uh! Chegou. Aí ganhamos, hein? Easy Game, mano. Aqui não tem como, pô. Easy Game. Acabou, acabou pros caras, pô. Acabou, acabou. Pode bater dois aí, queridão. Pode bater dois. Ó, sigilo da malícia que vai ser de veras interesting, hein? Sigilo da malícia que vai ser de veras interesting, hein? Pô, o único problema é se os caras botarem o Monumento. Mas a gente tem terra abrasada, né? Temos terra abrasada. Eles usam esse pau da casa. Cara, pode bater, hein? Pode bater, hein? Cabeçada. Cabeçada. Pode bater, cara. Vou chamar o cara, hein? Vou chamar o cara, hein? Chamamos, chamamos, hein? Chamamos o cara aqui, hein? Ó, por enquanto eu tô de boa. Por enquanto a gente tá de boa. Tem o sigilo da malícia, né? Cara, é um EZ Kate, senhoras e senhores. Só com cartas de custo ímpar. Ó lá, chegou o EZ, hein? Primeiro EZ, hein? O EZ dá pra dar uma animada aqui, porque eu ganho um Miss Kishot de graça, né? Pô, aí dá pra dar uma animadazinha. Pô, agora eu não queria apanhar tanto, né? Vou dar um sigilo da malícia aqui no cara. Vou passar, vou passar. Mordomo, mordomo, safe, safe. A gente para o mordomo com o sigilo da malícia, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Mas aqui eu vou dar Miss Kishot já. LG, Miss Kishot 2, não pode. Meu Deus, é verdade, ó. Eita, caramba. E agora, hein? Eu não erro. E agora, hein? Miss Kishot é custo 2, hein? É verdade, ó. Vamos lá. A segra de o deck, ó. Só custo ímpar, né, cara? Nossa, mano. Pô, eu não posso dar Miss Kishot, cara. Aí é difícil, hein? Uh, chegou outro Improbulador, hein? Agora vai tomar aqui. Vai tomar o combo. Toma. Nossa, sem Miss Kishot eu não consigo, hein? Eita, dá pra dar um animadazinho se descartando ele, né? Exatamente, ó lá. Dá pra dar. Aí pode, aí pode. Troca aqui e toma aqui. Olha lá, ó. Bando voraz. Bando voraz, senhoras e senhores. Ó, Improbulador já tá dando 4 de dano, hein? Ele usou outro Aguin pra matar. Um Aguin pra matar meu exe. Caraca, velho! Que que é isso, mano? Ele, não, ele matou o carinha aqui pra matar meu exe. Ele usou o Taguin, mano. É, meu Deus, mano. O cara é bom. Que caralho. Aí o cara é muito bom, não tem como, não. Ó, já temos como destruir o monumento do cara, né, se ele botar, hein? Toma. 3, 3. Pô, isso aqui é ban na cara, hein? Bando, chugada! O cara é brabo, hein? Pô, vamos lá. Pelo menos uns 8, né? Pra gente usar o Improbulador, né? Draga, draga! Ó, cadê o exe pra nós descartar aqui agora? Calma, calma! Calma, meu herói! Calma, meu herói! Calma! Daqui a pouco tá começando a ficar... Vai ficar quente daqui a pouco aqui, hein? Pode passar aqui no espaço também, né? Pô, eu queria dar mais uma carta de... Eu vou dar essa... Cara, eu vou dar essa carta no Animes, infelizmente, cara. O Animes tá meio pesado aqui na mão, hein? Sigilo, sigilo. Por favor, sinta-se em casa. Pô, agora é agora, hein? Agora é a hora, Sérgio. Olha lá, o cara... O cara tava pensando, tipo... Oxe, o cara que só tem magia de cruxo... Carta de cruxo 3, mano? Meu Deus, olha o que ele tem, mano! Toma! Segura agora, papai! Vem um farro! Vem um farro agora! Ei, tu dizimar é 6, hein? Dizimar é 6, hein? Olha lá! Ei, ei! Valeu ou não valeu aí, hein? Cadê um júri? Cadê um júri popular agora, hein? Ó, vamos voltar ao livro de regras. Vamos voltar agora ao livro de regras, hein? Olha lá! Voltando ao livro de regras. Vence o desafio... Quando conseguir a primeira vitória. Caso o oponente desça o render... Caso o oponente desça o render... A vitória é contabilizada se a mesma já estiver bem encaminhada. Seu oponente ganha o título inimigo da criação de conteúdo. O cara já ganhou o título. Mas a pergunta que não quer calar... E aí? A vitória... Ela já tava bem encaminhada. E aí, ó... Eu vou mandar um enquete no chat. Um enquete no chat. E aí a gente vai fazer aqui, ó... Vocês, a voz do povo e a voz de Deus. Essa aqui eu fiquei na dúvida agora, hein? Eu acho que tava, hein? Quando perguntado se valeu ou não valeu... Com 74% dos votos válidos... A vitória valeu, então... Easy, easy, very easy o desafio. Ó lá... Mais um desafio concluído aqui... Na nossa roleta dos desafios aqui, senhoras e senhores. Improbulador Itumanas, o cara não conseguiu. Agora ele ganhou o quê? O título de inimigo da criação de conteúdo. Porque, cara... Eu queria, pelo menos eu, que ia criar, pô... Brincadeira, hein? Brincadeira, hein?